Obrigado, obrigado pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Campus Party. Muito legal que está aqui com vocês hoje. Nós temos um assunto muito bacana, muito bacana para discutir hoje aqui com vocês. Tem a ver com a nossa galera ali da Robocor também. Enfim, isso é que tem muito a ver com a Campus Party em geral. Então, a gente vai falar muito sobre o projeto Street Bots. Nós vamos contar o que é. Mas, para contar o que é o projeto Street Bots, eu vou chamar aqui o dono do projeto. O cara que criou essa história toda. E eu queria receber esse cara com muitos aplausos aqui nesse palco. Queria muita energia. Senhoras e senhores, Rato Borrachudo! Vamos lá, energia! Obrigado, pessoal. Ouça o rato, por favor. Está ali, ó. Seu microfone. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Está devagar, né? Está devagar. Está devagar, não? Mas a gente vai animar hoje. Acho que a gente vai passar um conhecimento legal aqui. Né? É isso aí. Eu espero. Pode sentar. Por favor, pode sentar aí, seu rato. Negócio é o seguinte. Mas eu queria falar também. Eu queria falar com o Douglas. Pode ser? Agora sim, agora sim. Hoje eu consigo fazer isso. Agora sim, a gente conversa com o Douglas. Douglas Mesquita, né? Que é um rato borrachudo. Todos vocês conhecem. Ele é um youtuber. É um empreendedor. É um empresário. Com muitas coisas. Você está fazendo muita coisa, né, Douglas? É, então. Parece que a chave virou. Vamos dizer assim. Eu, depois do... No fim do ano passado, quando eu saí do anonimato, eu resolvi fechar um caminho na minha vida e abrir outro. E uma coisa que eu percebi hoje, que o empreendedorismo e a influência andam caminhando juntos. Entendeu? Hoje você vê grandes empresários, Brasil e mundo afora, com bastante influência, mas se iniciou no caminho empresarial. E o que eu acredito, e já está acontecendo, são influenciadores que também têm o tato empresarial de empreender, conseguir conquistar essa duplicidade. Entendeu? Sim, com certeza. E aí, só uma pergunta para o pessoal da técnica. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo? Está sendo transmitida ao vivo? Ah, que legal. Então, estamos falando para a galera de casa também, viu, Douglas? Acho que vai ser interessante. Muito bacana. Então, é o seguinte, Douglas. Eu sei que você tem lá um monte de projetos, mas hoje a gente veio aqui para falar sobre o projeto Street Bots, que é um projeto que você criou com muito carinho, é um sonho que você tem, a gente sabe. Queria passar aqui o nosso vídeo, e aí depois a gente conversa um pouquinho, para explicar para a galera o que é o Street Bots. Vamos lá. Bom, o projeto Street Bots tem como objetivo desenvolver o cenário de batalhas de robôs no Brasil. E para isso, a gente precisa criar um cenário competitivo. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 100 equipes que hoje projetam robôs para esse tipo de batalha, e aqui, nesse projeto, eu vou dar uma chance para 12 equipes desenvolver o seu trabalho junto com a gente. As batalhas vão ser divididas em três categorias de peso, e cada equipe vai poder desenvolver um robô para cada categoria. Mas antes disso, as 12 equipes vão ter que participar de um draft, aonde oito vão ser escolhidas por redes de peso. E pessoal, vai ter premiação. Vai ter premiação por categoria de robô, e vai ter premiação também por pontuação geral para a equipe. E além dessas batalhas, vai ter também batalha de rap, batalha de dança, vai ter 60 segundos de um robô destruindo uma geladeira, destruindo um carro, ideias, é o que eu estou precisando de você. Mas vai ter muita produção de conteúdo, e isso eu prometo. Ah, e muito importante, todas as equipes terão uma oficina exclusiva com condições iguais para todos. E você de casa vai ter a oportunidade de ver a construção desses robôs, a resolução emocionante de problemas, e o mais legal, a destruição disso tudo. E além disso, esse projeto vai construir a arena mais perigosa do Brasil. Então imagina um lugar perigoso, onde vai ter fogo, serra elétrica, alçapão, e no final dessa brincadeira toda, a arena pode ser campeã disso tudo. E para você que quer ser hiperfã, você vai ter exclusividade. Assistir as partidas ao vivo, participar do showmatch, participar das gravações, e ter acesso exclusivo aos bastidores. E pessoal, para quem conhece o meu conteúdo, sabe que eu estou fazendo esse projeto com muito carinho, e para ajudar a comunidade mecatrônica aqui no Brasil. O meu sonho é a gente ser fincado no mapa e ter o reconhecimento que a gente merece. Então vem ser meu sócio no projeto do Street Box. Caramba, que animal esse projeto, Douglas. Demais, cara. Muito bom, muito bom. E aí a gente sabe que você chamou a galera para ser sócio, então a gente vai falar aqui de como isso vai acontecer, a gente vai trazer mais uma pessoa que vai explicar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do projeto em si mesmo. Qual foi a sua ideia? Como você... Isso partiu lá daquele... Acho que foi antes do flow que você participou com o Iberê, não foi? É, então. Ano passado eu estava com essa virada de chave e eu estava querendo iniciar alguns projetos. Eu iniciei alguns projetos sozinhos, que já estão... Já tem um MVP funcionando, que é, para quem não sabe, eu tenho uma coxinharia. Sim, já tem coxinha. Eu tenho também já funcionando um estúdio de games. A gente vai apresentar até o nosso produto semana que vem, dia 16, o nosso MMORPG que estamos desenvolvendo. Demais, hein? E o que aconteceu no projeto StreetBots? Vamos voltar um pouco e vamos falar de projetos de criação de conteúdo para o canal. Quando a gente quer criar algum tipo de projeto, a gente vai lá, pensa, vê o orçamento e faz aquilo de modo pequeno, onde a gente consegue comportar. Junto com a plataforma de V-Hub, a gente tem essa possibilidade de fazer de modo grande, de modo grandioso. Sim. Entendeu? E o que acontece? Eu fiz um experimento que eu comecei a... Sozinho, junto com alguns profissionais de mecatrônica, a desenvolver um robozinho e tal. Eu fui... Ah, vou investir em tecnologia. Ciência e tecnologia. A gente foi e projetou uma placa nossa e eu falei, cara, não vamos ficar só na placa, vamos idealizar um evento. E ali começou a se inscrever a partir do evento. A gente fez uma brincadeira lá no Flow. Tudo de forma amadora. Entendeu? Porque a gente sabe... Sim. E, inclusive, esse projeto, ele está sendo construído a quatro mãos. No entanto que os exemplos que eu dou aqui, eles já estão... Tipo, a gente conversou junto com a Liga Brasileira de Robótica. Então, está sendo tudo amarrado já nos moldes já existentes. Entendeu? Semana passada eu fui num evento no Rio de Janeiro, no Hack Tudo, onde em dois dias, um sábado e domingo, eu pude realmente conhecer a comunidade. Entendeu? E realmente ter contato com o que já está acontecendo. O pessoal da Robocore estava com uma arena de rock lá, sensacional. Então, não é criar algo novo. É fomentar um cenário já existente. Claro, o problema todo aqui no Brasil é, se eu não me engano, a arena que a gente tem aqui no Brasil, que inclusive é da Robocore, só comporta robôs de 27 quilos. E a gente tem hoje profissionais no Brasil que têm robôs de 100 quilos mais. Quando eu digo profissionais, equipes. E a gente não tem a arena. Não temos. Então, pensem em jogadores de futebol que não têm campo para jogar. Entendeu? Então, entra meio que naquela síndrome do primeiro emprego. O cara não tem experiência, mas não tem o primeiro emprego. Então, entra num paradoxo absurdo. E o que a gente hoje quer é fazer um evento onde a gente consiga financiar essa arena, consiga trazer um campeonato, trazer visibilidade, trazer marcas e fomentar esse cenário aqui no Brasil. É isso que o projeto StreetBots procura e é isso que a gente vai conquistar. Já estamos conquistando. Entendeu? Muito bom. E aí é onde entra a Div Hub, que eu acho que o Ricardo vai explicar melhor. É isso. Que legal. Que bacana. Eu acho que vai ter muito conteúdo ainda, Douglas. Você vai falar muito ainda sobre o projeto. Isso é uma coisa que está começando. Já startou. E eu queria chamar aqui, então, já que a gente falou de Div Hub, eu queria chamar aqui ao palco o cara que criou essa Div Hub, que é uma startup brasileira, criada no Vale do Silício. Por favor, Ricardo Wendel, venha ao palco. Palmas para Ricardo Wendel. Aê, garoto. Muito obrigado. Ricardo, você está lá, por favor? Tem o microfone. O Ricardo criou isso aqui, que é a Div Hub. Meu, o que é a Div Hub, Ricardo Wendel? Aliás, antes disso, já sei. Aliás, vamos começar com isso aqui, né? Boa. Boa. Essa é uma pergunta interessante. Fala aí, vê se o seu microfone... Está bom aqui? Estão ouvindo? É isso. Vamos explicar o que é Div Hub, que não é um bonequinho fofinho só, mas é também. Então, a Div Hub veio para responder essa pergunta aqui. Qual é o futuro da economia criativa? E para entender o que é economia criativa, tem o rato aqui e vários outros influenciadores que navegam nesse universo aí de braçada. e é uma economia hoje que está gigantesca, né? Só o YouTube, em três anos passados, pagou 30 bilhões de dólares aos criadores. Podia pagar tudo para o cenário, seria melhor, né? É, dá para melhorar, né? Eu acho que dá para melhorar. Mas qual é o futuro da economia criativa? Para entender o futuro, vamos ver o nosso videozinho aqui. Você quer pôr o videozinho antes? É, acho que entrou antes, é isso? Teve um tempo em que a gente era só espectador. Depois, fomos exploradores. Por último, viramos apoiadores. Mas isso foi até ontem. Hoje é diferente. Hoje a nossa revolução começou. A partir de agora, eu sou o dono das minhas paixões. E sabe por quê? Porque agora existe a Div Hub. Agora ídolos e fãs podem fazer juntos o que acreditam, como acreditam. E juntos, a gente é mais forte. Juntos, a gente faz dar certo. A Div Hub é uma revolução. Na criação de conteúdo, porque permite aos criadores darem vida aos seus projetos e dividirem sucesso com a audiência. Na democratização do investimento, porque abre a possibilidade dos fãs virarem sócios, apoiarem seus ídolos e ganharem dinheiro com aquilo que amam. No patrocínio, porque permite às marcas se tornarem parte genuína do conteúdo. A revolução é essa. A revolução é nossa. A revolução é agora. Div Hub. Quem tem Div, soma. Que legal, hein? Então vamos lá, Ricardo. Explica aí pra galera o que é Div Hub. Então vamos lá. Eu estava falando de qual é o futuro da economia criativa, então a gente precisa entender um pouco do passado, né? Então no passado, nós, todos nós aqui, a gente sentava no sofá e assistia conteúdos de TV. E as grandes corporações é que faziam o conteúdo acontecer. Empurrava pela tua goela. Você era só um espectador. Quando a internet surgiu, a gente consegue procurar as coisas que a gente gosta. E ir atrás de conteúdos que são pertinentes ao nosso mundo. E nesse momento, além das grandes corporações, influenciadores começaram a aparecer. gente que cria conteúdo organicamente. E hoje, a relação, né, do consumidor do conteúdo com os criadores de conteúdo é de suporte. Então nós, vamos no canal do Rato, no Twitch, damos um subscribe, a gente dá um like, a gente apoia com engajamento, a gente faz um crowdfunding, alguém pode lançar um livro novo, uma série nova. E hoje isso existe e é muito bem sucedida essa relação. A gente acredita que o próximo passo, e aí que o DiviHub entra, é que você vai parar de ser só um apoiador. Vai se tornar realmente um sócio daquele negócio. Você vai se tornar uma parte realmente importante e vai ter a chance de dividir o sucesso de uma empresa como o StreetBots com um rato. Então você se torna um dono daquilo. Agora, como é que a gente faz para você se tornar um dono? Então, o StreetBots é uma empresa. É uma empresa que já tem marca registrada, que já tem gente trabalhando, é uma empresa que tem várias fontes de receita para dar certo, é uma empresa que tem receita de canais de YouTube, é uma empresa que pode vender brinquedos, é uma empresa que pode vender um software para controlar robô via Wi-Fi e não radiofrequência. Tem tanta coisa que essa empresa pode fomentar e em vez do rato ir lá e pedir um apoio simplesmente para fazer o negócio acontecer, nada mais justo do que trazer quem gosta desse mundo de robótica, para dentro do barco. Ó, vocês vão ser meus sócios. Vocês vão ser sócios dele, na verdade. Então, a gente quer transformar vocês em donos de um pedaço daquilo. Claro que você não pode investir um caminhão de dinheiro no negócio, mas você pode investir agora R$10. Então, na DiviHub, você baixa o aplicativo, um aplicativo de investimentos em coisas bacanas, no fim das contas é isso. Com R$10, você consegue participar de um projeto super bacana como do StreetBots. Se o projeto fizer sucesso e vai fazer, ele divide o lucro com você. Simples assim. Tudo regulado pela Comissão de Valores Imobiliários também. Então, a gente está dentro da lei aqui no Brasil para você fazer um investimento sério. Então, a DiviHub é uma empresa que nasceu, como o Fábio falou, no Vale do Silício, mas a gente teve o prazer e a questão de lançar primeiro um território brasileiro. E a gente está fazendo acontecer. Então, as coisas vão mudar. E ganhou um prêmio, não é, Ricardo? Ah, sim, ganhamos. A gente ganhou um prêmio da Amazon no HubSpot lá em São Francisco de startup mais promissora do ano. Deixou a gente muito feliz. Também fazemos parte da Elite Lista Plug & Play, que é uma aceleradora de palo alto. Para quem não sabe, foi a primeira casa do Google. Então, tudo isso fez o nosso sonho ficar mais forte, mais grande. E a gente veio para o Brasil e achou umas pessoas sensacionais que estão do nosso lado como o Douglas e outros influenciadores para lançar coisas realmente incríveis. É que nem aquele negócio do... Lembra do Queremos? Sim. Que você dava o dinheiro para trazer uma banda porque você quer que ela toque no Brasil? Então, essa é a chance de fazer coisas acontecerem. E, além de ser investidor, você é consumidor também, né? Quando você consome, você cria mais receita para o negócio que você está consumindo e tudo isso volta para você. Então, é isso que é DiviHub. É um aplicativo de investimento, mas de um jeito muito mais bacana. Em vez de você investir em tesouro direto, CRA, CRI, CDB, você investe no Rato Borrachudo, que vai fazer algo muito mais legal. E cria esse círculo, né, Ricardo? Que a gente conversou bastante durante esse ano, porque esse processo todo durou um ano. Toda essa criação, tanto a DiviHub quanto os projetos. A gente conversou com o Douglas lá no começo do ano, não foi, Douglas? Foi, foi. Então, é um projeto... São coisas muito grandes, realmente muito complexas. E esse círculo, né, que você tem o criador, você tem o fã, né? Porque quando o fã, ele se torna sócio, ele passa a ser um hiperfã, ele é mais que sócio, ele é mais que fã, ele é sócio, ele está junto com o criador fazendo o negócio acontecer. Aí você tem investidores, pessoas que vão, né, que são investidores institucionais mesmo, que vão investir naquilo por dinheiro, né, para botar dinheiro e depois ganhar dinheiro com isso. Mas você tem as marcas, e as marcas, elas quando se juntam com o influenciador, com o criador de conteúdo, com esse tipo de engajamento da marca, né, a marca abraçando o projeto e fala, olha, vem cá, somos sócios desse projeto, e não é sócia do projeto só, a marca é sócia do projeto, do influenciador e dos outros sócios. Ela é sócia de vocês também que vão lá comprar um pedacinho. Então vai estar todo mundo no mesmo barco para fazer o projeto acontecer, para fazer o projeto ser um sucesso. Exatamente. Uma coisa que é diferente no DiviHub do mercado financeiro tradicional é que no mercado financeiro você pode apostar no fracasso do negócio, né? Você pode querer vender as ações em baixa, né, e ver a empresa falir. Aqui não. Só ganha quando todo mundo tem sucesso. Então isso é muito importante, é todo mundo se ajudando naquele círculo que a gente mostrou para o negócio acontecer de verdade, né? E poder de comunidade a gente entende que é realmente importante. Então vocês que investiram, que seja 10 reais num projeto dentro do DiviHub, vocês têm toda a autonomia e o poder de fazer aquilo acontecer junto. Quanto mais visibilidade vocês dão para o projeto, quanto mais vocês consomem, mais dinheiro volta para o bolso de todo mundo. Acho que essa é a grande diferença do DiviHub, sabe? Fazer um negócio realmente democrático. É isso aí. E aí, Douglas? Fala aí. Não, então, eu sou um cara que acredita muito em pioneirismo. Tipo, às vezes, pioneirismo você vai apanhar, você vai ser desacreditado, você vai ser tudo. Mas quando dá certo, deu certo. E eu acredito muito nessa plataforma. Por quê? Porque eu sei que não só o meu projeto vai ser realizado, mas com o sucesso dos primeiros projetos, vão vir outros projetos. Entendeu? Então, a gente está falando de economia criativa. Exemplificando, assim, a grosso modo, de repente, você, que hoje tem um puta de um projeto, você tem, é legal, e você não tem como fazer. Futuramente, você vai poder ter acesso a essa plataforma, conseguir o financiamento que você precisa para poder realizar esse projeto. Claro que, anterior a isso tudo, tem que ter todo um estudo para saber se esse projeto vai dar certo, quais são as fontes de rentabilidade, qual é a projeção. Isso tudo tem que ser feito porque, ah, não, não é eu quero montar uma hamburgueria. Não, não é assim. A gente está falando de algo grandioso. Acho que todo mundo aqui pretende ter algo grandioso na vida. Entendeu? Ou, de repente, está tentando. o que acontece hoje se você já é do mercado de influência é usar a sua influência ao seu favor. Por exemplo, eu. Eu sou criador de conteúdo há 13 anos já. Eu trabalho para marcas como Ubisoft, Microsoft, Electronic Arts e por aí vai. Essas marcas não fazem esses trabalhos comigo à toa. Essas marcas usam da minha influência para converter para o seu produto final. Hoje, o que eu estou fazendo na minha vida é criar os meus próprios negócios para converter para mim. Entendeu? Ou para o meu público. Isso daqui é um desafio. O projeto StreetBots é um desafio aonde eu, junto com a minha influência, vou tentar romper a bolha do nicho da robótica. porque eu acredito que, por exemplo, uma batalha de robô pode ser streamada num esporte vida-a-vida. Entendeu? Pode sim parar na TV a cabo. Garanto para vocês que é um puta show você no domingo ver os robôs se brigando, se quebrando. Gente, é legal para caramba. E você, sabe, me dá uma agonia hoje a gente ter profissionais hoje. Tipo, são hipervalorizados fora do Brasil. Você não tem noção. Vou dar um exemplo aqui que é a equipe Ogrobots brasileira. Foi convidada para ter o seu robô de 100 quilos mais e está batalhando na China. Os chineses chegaram e falaram a gente banca tudo. A gente banca a passagem, a gente banca o robô, a gente banca tudo. Eles foram para a China, construíram o robô e foram campeões. Vocês têm noção disso? Lá na China, os caras são febre. Gente, tem fã-clube dos caras. Tem fã-clube do robô. E aqui no Brasil, ninguém sabe quem é. Então, tipo, a gente tem que, além de dar valor aos nossos profissionais aqui no Brasil e fomentar isso. O que aconteceu? Na hora de vir embora, os chineses chegaram, beleza, vocês vão embora, mas o robô é nosso, tá? A gente pagou o robô. Então, além deles terem ficado com o robô, ficaram com o projeto dos brasileiros. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham isso justo? Sendo que a gente tem a capacidade de fazer o mesmo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de números, uma certa influência, e hoje, eu estou batendo, é aquilo que eu falo, pioneirismo. Eu estou batendo a testa na porta para ver se ela abre, porque só assim eu vou conseguir abrir ela. Infelizmente, essa porta não tem maçaneta. mas quando ela abrir, vai abrir infinitas oportunidades para muitas pessoas. Ah, mas é só briga de robô. Não, não é só briga de robô. Você não sabe a quantidade de tecnologias que podem vir e ser fomentadas por causa de um projeto desse. Eu estou falando de automação, eu estou falando de tecnologia patenteada, eu estou falando de licenciamento, eu estou falando de muita coisa. Agora, imagina se a plataforma de V-Hub consegue trazer isso para mim nesse projeto, agora imagina 100 projetos igual a isso. O que pode acontecer? Gente, o céu é o limite, a gente tem que conhecer só esse limite. Então, a minha briga hoje realmente é trazer investidores que são os meus hiperfãs, que são da minha comunidade, que são da minha influência, mas também investidores institucionais que acreditem nisso daqui como uma forma de investimento. Por quê? Se isso aqui dá certo e tiver lucro, no final do mês vai ter uma distribuição de lucro, tanto para os hiperfãs quanto para os investidores institucionais. Ah, se a gente vai e provém uma tecnologia que vai ser licenciada, o valuation desse projeto vai aumentar e com isso aquele que investiu 10 reais pode estar com valor de 20 reais. O que vocês têm que saber é que cada div é um valor imobiliário. É algo ali que está ali, é seu. Se você quiser vender, você vende aquele valor imobiliário. Se você quiser comprar mais, você compra. Se daqui a 10 anos você quiser liquidar, você liquida. Então, assim vai. A gente apresenta todos os esboços, todos os planejamentos, tudo. As contas são abertas como se fosse de uma empresa do mercado aberto, que tivesse na B3. As contas são públicas. As contas dos streetbots também vão ser públicas para aqueles que estiverem na plataforma. Então, por isso que eu acredito, tanto na tecnologia, porque já vem de uma tecnologia de tokenização, só que é provida pela AWS, não é? Pela Amazon. É algo que está crescendo bastante. A gente anda vendo aí blockchain, token, NFT. Gente, é o futuro. A gente só não sabe ainda o que essa tecnologia pode prover, mas você está vendo uma derivada dessa tecnologia e o que ela já está fazendo pela economia criativa. Agora, eu pergunto, se a gente consegue realizar isso daqui e isso daqui for um sucesso, gente, 20% dessa empresa aqui está sendo diluída no projeto. Eu tirei 20% do que é meu e dos meus sócios, diluímos aqui. Se der certo, é um case, é um precedente para outras pessoas fazerem também. Então, se você hoje, poxa, quando eu falo de influência, de repente, você tem um Instagram do seu negócio, já é algo influente. E, às vezes, você quer fazer uma escala do seu negócio, seja ele qual for, a plataforma vai estar aqui para ajudar. Então, para escalar, por exemplo, tem um projeto do Barion que já é um projeto existente. É um projeto que já tem prevenção de lucro, já tem balancete, já tem tudo. Então, a galera está acreditando demais porque já está vendo aqueles números. Se não me engano, ele está diluindo 1%, não é? Exato, 1% só. 1%. E, sinceramente, não tem como não acreditar porque o projeto já está lá, já está acontecendo. Aqui, é um projeto embrionário, mas eu acredito também nele, porque, quando ele está, está, a gente vai estar aí, funcionando já. e a plataforma vai estar comercializando isso. E tem exemplos de guerra de robôs no mundo inteiro, né, Douglas? Exemplos de sucesso. Você compartilhou outro dia, ontem foi, né, aquela referência. Sim. Que coisa legal aquilo. E pequeno. A gente viu algo pequeno ali. Ontem eu compartilhei no grupo um canal que já anda fazendo isso, só que de forma, se não me engano, a categoria que eles estão botando é Ant-Beat or Wait. Ant-Weat, Bit-O-Weat. e, cara, é legal. Tem comentarista, tem profissionais, é tipo, câmeras. Então, o que a gente provém do projeto Street Bots é realmente um show. Não vai ser nada amador, você vai ver comentarista, você vai ver apresentador, você vai ver tecnologia, e quando fala de produção de conteúdo, câmera lenta, tudo o que a gente gosta de ver. Saiu fogo, explodiu, você vai ver aquilo ali três vezes, de ângulos diferentes, de modo lento, e vai falar, meu Deus do céu, porque é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver uma GoProzinha lá ligada. Aí, ah, mas, como é que faz isso? Gente, tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, esse, para mim, é um dos projetos que eu mais estou animado, por quê? Porque aqui a gente está rompendo barreiras, não só no projeto em si, mas sim da forma que a gente está criando esse projeto, entendeu? Para você, por que é importante alguém que seja investir 10 reais? Por que isso é importante? É importante, primeiro, porque vai ajudar, né? E, segundo, ela vai estar acreditando numa tecnologia que vai ser muito importante. E, terceiro, cara, ela vai rentabilizar. Entendeu? Se ela botou 10 reais e o projeto aconteceu, eu te garanto que o valuation dele aumentou. Vamos chutar aqui para 14 reais. Então, foi um ganho de quê? 40%? Exato. É, estou bom de matemática. E é democrático, né? É democrático, é fácil, é acessível para qualquer pessoa. É acessível. Todo mundo aqui já comprou pedaços do Street Bots. Todo mundo, a empresa, obviamente, a gente está acreditando mais que todo mundo, porque é a gente que está criando isso, né? A gente, quando eu digo a gente, eu falo em nome da BBL, a BBL é uma produtora de e-sportes, que as pessoas já conhecem. Nós somos parceiros de V-Hub e somos parceiros do Douglas na concepção, na criação de toda a régua de conteúdos. Porque o que a gente vai fazer, na verdade, além do cenário, o cenário todo de guerra de robôs, o Douglas idealizou, enfim, nós vamos fazer o show, nós vamos fazer o conteúdo, nós vamos fazer os vídeos, enfim, os episódios, os remakes e tudo mais, que é o que vai dar sustentação para o cenário, né, Douglas? Então, assim, a gente, como você falou, vão surgir comentaristas de robôs no Brasil, que hoje devem ter lá um ou outro, mas ainda é um cenário muito pequeno, mas vão surgir comentaristas profissionais das guerras de robôs, vão surgir criadores de conteúdo comentando sobre as guerras de robôs e sobre os cenários e sobre os times e sobre o pessoal que está criando o robô tal, não sei aonde, do país e tudo mais, isso é fomentar um cenário, isso é criar algo que não existe, né? Então, o Douglas é o Dana White dos robôs, ele vai ser o Dana White dos robôs do Brasil. O que acontece? Por exemplo, eu visitei semana passada a Hacktudo, tive a oportunidade de conhecer boa parte da comunidade, eles me receberam, tipo, conversei com boa parte deles e, cara, ali tem o show, a gente tem profissionais, a gente tem equipes rivais, entendeu? O show não é só dentro da arena, você não sabe, tipo, depois de uma batalha, o cara sai correndo com aquele robô para a mesa para consertar para a próxima batalha. Gente, vocês não querem ver isso, tipo, é muito legal, o desespero, imprime peça ali rapidinho e usina alguma coisa e solda isso e corre atrás. A maioria das equipes, às vezes, você vai lá, pede ajuda. Então, tipo, dá para prover conteúdo em cima disso. Por exemplo, uma coisa que eu comentei lá, eu falei, caraca, isso aqui é muito legal e vocês não estão nem fazendo stream disso daqui. Eu que estava com stream móvel e estava mostrando para boa parte do meu público aquilo. é aquilo, é um nicho ainda. Mas quando a gente romper esse nicho, cara, eu vou super adorar se aparecer outra empresa com outra arena fazendo outro tipo de campeonato. Isso quer dizer que o negócio é rentável. Tipo, não tem só um campeonato de Free Fire. Exato. E o Free Fire está aí, explodiu. Não é o melhor jogo do mundo, garanto para você. Mas quem fez isso foi a comunidade. Entendeu? Foram os influencers. Isso. Você acha que tem um paralelo que eu faço que skate é muito grande no Brasil, tem muito praticante, mas as marcas prestaram atenção agora. Agora? E agora estão deixando de prestar atenção? Por quê? Porque não está tendo competição. Vamos aproveitar que as marcas elas ficam olhando para o lado, para o alto. O que aparecer elas estão apostando. então eu só quero jogar isso daqui por alto. Eu gosto de uma coisa, você coloca o seu projeto, dilui 20% dele para um monte de gente poder participar, que seja com 10 reais. E vamos dizer que, sei lá, você tenha 2 mil, 4 mil, 5 mil participantes, investidores mesmo. Quando você chega para uma marca e fala, esse projeto tem 5 mil pessoas apoiando, é muito diferente você levar sozinho. Acho que isso dá uma força. Claro, lógico. Eu acredito também no apoio institucional, porque o que acontece? Nesse nicho, ciência e tecnologia, vamos dizer assim, a gente não tem muito investimento público. Essa é a verdade. Então, por que não trazer investimento privado? Só que para trazer investimento privado você tem que dar algo em troca. E eu hoje estou aqui me disponibilizando a dar algo em troca, que é a minha visibilidade e a minha influência. acredito que só eu vá fazer isso? Não. Quando a coisa começar a dar certo, você vai ver outras pessoas de influência sendo do nicho ou não a estar fazendo o mesmo. Porque a gente vive de criação de conteúdo. Então, aqui eu vou dar oportunidade para outros criadores de conteúdo também criar conteúdo. Exemplo, a gente vai ter um espaço físico. Cara, eu vou chegar para a minha comunidade de criação de conteúdo e vou falar vem criar conteúdo. É isso que eu vou falar. E vai vir muita gente que provavelmente vocês conhecem criar conteúdo junto comigo. Montar um robô junto comigo. Montar algum tipo de automação junto comigo. E assim a gente vai criando conteúdo e expandindo o que é uma batalha de robô. Porque eu aposto em si no show. Batalha de robô é legal. Quantas vezes aqui na Campus Party mesmo já teve várias batalhas de robô. E a maioria das pessoas ao redor querendo ver aquela quebradeira. Então, eu só quero fazer isso de forma ampla. Vou fazer sozinho? Não. Não vou fazer sozinho. E tipo, a época de fazer algo sozinho foi ano passado para trás. Onde dentro do meu quarto eu fazia as coisas sozinho. Só que eu quero levar isso para outro nível como criação de conteúdo. Vou continuar criando conteúdo, vou continuar expandindo os negócios, mas agora com outras pessoas. E o apoio da plataforma de V-Hub para mim é tudo. Porque ela vai estar provendo para mim capital para estar realizando isso daqui. Então, bem ou mal, eu só estou dessa vez deixando de pensar pequeno para pensar grande. Porque como criador de conteúdo, o trabalho para mim é o mesmo. O trabalho para mim vai ser o mesmo. eu vou criar conteúdo. Só isso. Agora, fazer o negócio acontecer sozinho não vai ser eu. Vai ser esses caras aqui, vai ser o institucional, vai ser o hiperfã que vai divulgar junto comigo isso. São N fatores que combinados tem tudo para dar certo. É importante dizer que não é um funding, crowdfunding só, né? Não, não é. Eu vou pôr um dinheiro, faz o Guerra de Robôs acontecer e beleza. Não, eu ponho o dinheiro, mas eu tenho um retorno financeiro daqui, ou seja, sou dono disso também. Então, acho que isso é muito diferente do que existe hoje no mercado. Você se tornar parte integrante do negócio. E eu acho que o Streetbots talvez que é até muito maior do que o próprio Rato Borrachudo, não? Não, sim. Todos os projetos que eu ando fazendo, além do Streetbots, eu estou provendo fazer algo maior do que eu. Vamos dizer que, gente, eu estou um pouco cansado de só ficar fazendo vídeos, de só ficar fazendo stream. Eu realmente, para mim, está sendo um sair da caixa. Tipo, 13 anos já fazendo a mesma coisa. Anterior a isso, eu era do mercado de trabalho, para quem não sabe, eu sou formado em ciências e computação, tinha pós-graduado em gestão de banco de dados, trabalhava com BI, eu tenho um MBA em Business Intelligence. Então, tipo, teve uma hora para mim que eu tive que fazer uma escolha e essa escolha foi fazer a criação de conteúdo. Então, chegou uma hora para mim agora que eu quero criar algo novo, eu quero realmente sair da caixa. E o projeto Streetbots está me ajudando a sair da caixa, pensando a pensar além, pensar como empresa também, entendeu? E está me dando a oportunidade de ser pioneiro em algo que está sendo pioneiro. Entendeu? Perfeito. Você lembrou uma coisa muito interessante que foi as guerras de robôs que tinham aqui na campus. Eu participo de campus há mais de 10 anos e já vi algumas vezes aquelas arenas aqui que eram mais ou menos, não era nada muito grandioso, mas era, como você falou, uma galera em volta, aquela pancadaria, o pessoal do Jovem Nerd dando uma agitada, as equipes montando e consertando os robôs. Quem sabe a gente consiga trazer também um episódio Street Bots para as próximas Campos Party, num formato obviamente diferente do que eles faziam aqui, mas a gente vai conversar com o Tonico, com a galera da Campos Party. E agora eu acho o seguinte, Douglas, eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Nós estamos já quase no final, eu queria saber se tem alguma pergunta. A gente pode abrir para perguntas, não é? Estamos no horário, não é? Estamos. temos perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta para Douglas? Vamos lá, eu vou levar um microfone até aí. Temos um microfone aqui para o público? Você leva o meu? Por favor. Eu estou com pena do astronauta ali, cara. Nossa Senhora. Boa tarde, meu nome é Renan, sou de São José dos Campos, todo mundo chama ele Vale do Silício, do Brasil. O que eu queria saber sobre a plataforma, quem trazer o projeto para vocês? Vai ter que ter uma estrutura, vai ter que mostrar para vocês sobre prospecção, sobre o engajamento que ele vai ter. Imagino isso. Como que vocês vão mostrar isso para os investidores? Acho que é mais para mim, né? É para você essa daí. Sim, a gente tem que fazer o que a gente chama de diligência, né? A gente vai olhar o projeto e a gente ajuda a desenvolver o famoso business plan do seu projeto. Então, no caso do projeto do Street Bots, é uma coisa nova, não existe. Como é que você faz alguma coisa nova ter números? A gente pega o histórico do Douglas, que é um histórico incrível. A gente sabe o potencial dele de fazer o conteúdo ser rentabilizado. E a gente vai para o mercado e ver benchmark. Então, a gente faz um plano que nada mais é do que aquele fluxo de caixa descontado, que é um business plan, para apresentar para os investidores de uma forma séria, porque a gente está homologado na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. Então, se você não tiver tudo muito transparente para os investidores olharem, não consegue nem sair na plataforma. É um investimento real. Então, um div, que é o compra um div do projeto do rato, ele tem uma validade como se fosse uma ação de bolsa de valores. É um valor imobiliário. Então, a gente tem que estudar junto, ver os projetos, se eles param de pé. Se para de pé, a gente lança na plataforma. Eu sou o Gabriel, sou do Rio de Janeiro e eu sou militar. E eu já trabalhei na sessão de fiscalização de produtos controlados. Ontem, estava conversando com o pessoal da Robocore e eles mencionaram que alguns dos componentes ali são até metal bélico, que é usado em equipamento bélico, como navio ou aeronave. A observação que eu queria fazer e a pergunta também é como é que vai funcionar essas arenas, já que precisaria da fiscalização das Forças Armadas e uma sugestão também que eu gostaria de apontar como investidor, são as próprias Forças Armadas, que essas máquinas de guerra em miniatura aí, são uma verdadeira demonstração de força que o Brasil pode muito bem usar como propaganda. Então, eu indico também que se vocês forem procurar investidores, procurar investidor nas Forças Armadas. Mas a pergunta é, voltando, é sobre como vai funcionar essas arenas, já que precisaria, assim, de uma aprovação das Forças Armadas e elas são bem lentas quanto a esse processo. Vocês já estão fazendo algo sobre isso? Então, acho que eu consigo responder essa daí. Por que o projeto é caro? Justamente por causa da arena. Tipo, a gente está falando de um robô de mais de 100 quilos que, dependendo da pancada, uma arma ou algum tipo de mental pode voar e atravessar uma parede de concreto. Entendeu? Como é algo novo, necessariamente não precisa da fiscalização das Forças Armadas, porque não é uma arma. Entendeu? É, a gente tem que prestar atenção nessa interpretação. Mas é válido toda a segurança a ser feita. Quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de um material que seja blindado, acrílico balístico, seja o que for. Por quê? Porque vai ter público. Então, sem o aval dos bombeiros, sem qualquer tipo de aval, a gente não consegue fazer isso. Entendeu? Então, como algo novo, a gente vai precisar saber do que precisa. Por quê? Porque é novo. Entendeu? Mas, em questão de segurança, o projeto é caro justamente para prover essa segurança. A gente poderia botar dois robôs desse daqui ali, agora, e botar ele para fazer o evento. Agora, te garanto que a maioria das pessoas ia sair machucada sim. semana passada, eu vi um negócio que eu fiquei inacreditável. Eram robôs de 1,3 kg se estapeando na porrada e a gente está falando de policarbonato de 4 ou 5 milímetros. Me voou uma peça de... não era 3D, era uma peça que eles usam usinado. Quase atravessou. Ficou um fiapo e quase atravessou. Agora, imagina um de 100. Então, sim, essa segurança, o que eu prometo para você é em questão à segurança. Tanto a arena, por exemplo, da Robocore, de 27 kg, tem a sua segurança, a de 100 também vai ter seguindo os padrões americanos. A gente tem, pelo menos, por onde seguir. O padrão americano da BattleBots é o padrão de segurança que nós queremos trazer para o Brasil. E, com isso, procurar certificação nas Forças Armadas. Mas a gente não pode depender disso para prover o evento. Não podemos, entendeu? Então, como é algo novo, nunca foi testado. E eu acredito que as Forças Armadas não vão implicar com isso. Acredito. Vai saber o que vai ser o futuro. Mas eu só consigo te responder isso daí quando acontecer. Entendeu? Mas, em preocupação de segurança, pessoal, a gente vai seguir os padrões americanos, das arenas americanas ou até a europeia ou a chinesa e trazer para o Brasil. Por isso que é caro. A gente está falando de uma arena que pode custar até 3 milhões de reais. Pode custar até 3 milhões de reais. Tudo por causa da segurança. Se fosse fácil, essa arena já estaria aqui no Brasil. Então, não é fácil trazer isso. E esse é um dos maiores desafios que a gente vai ter no projeto Street Bots. A arena, a construção dela. Mas, uma vez construída, a gente pode ceder todo o mecanismo para outras serem construídas. Desde que siga o padrão de segurança. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Guilherme, sou aqui de Osas, São Paulo. E acho que é uma pergunta mais para o Douglas mesmo. Eu sei que o projeto agora está em uma fase de arrecadar dinheiro, fechar patrocínio, essas coisas. tem alguma ideia ou previsão de quando pode acontecer um primeiro evento para mostrar como vai ser? Interessante essa pergunta. Porque a gente está planejando, depois de semana passada, vendo a possibilidade de fazer um evento em escala menor. Quando a gente fala de um evento em escala menor, a gente consegue prover até a categoria Beetle Weight, que é aproximadamente 1.300 gramas, 1,3 kg, e fazer um show com o público, com narração, com criação de conteúdo, convidar algumas equipes, dar premiação e fazer um streetbots, só que de maneira bem menor. Para mostrar para o público o que a gente quer fazer em escala maior. Entendeu? Então, sim, o projeto é embrionário e eu vi a necessidade de fazer isso. Porque isso aconteceu no Rio de Janeiro e eu vejo que a comunidade também é um pouco carente de eventos aqui no Brasil. Então, se a gente chegar e conseguir patrocínio, não é que seja pequeno, só para realizar o evento, a gente vai lá e faz. Lugar a gente já tem, equipe para fazer a criação de conteúdo a gente já tem, que é a BBL. Para quem não sabe, a BBL é que faz a maioria dos, faz evento de free fire, faz evento de LOL também, já é bem ligado à comunidade de esportes. Então, bem ou mal, eu vejo isso daqui entrando na comunidade de esporte eletrônico. Por que não? Esporte eletrônico só tem que ser jogado através do computador? Não, isso daqui é eletrônico também. A gente provém de tecnologia. Então, eu vejo um time de esporte eletrônico tendo o seu time de mecatrônica sim. Porque vai competir, vai participar de uma liga, vai atrás de premiações e competir aqui e no cenário exterior, que já está bem evoluído. Então, a gente consegue fomentar ainda mais trazendo essa galera de esporte eletrônico para dentro dos streetbots. E romper também a bolha de que para você ser um esportista eletrônico, vamos dizer assim, não tem que ser só através do computador. Está aqui. e é legal para caramba. Esse é o tipo de investimento que eu acredito bastante. Acredito que o Douglas vai conseguir seguir isso até o final e mais depois disso. Porém, a minha pergunta é qual é o nível de transparência que vocês têm sobre esse tipo de investimento? Quais são as informações que vocês trazem para a gente a partir do momento que eu invisto um dinheiro nele? Ótima pergunta e a transparência é total. Então, quem entra na plataforma até complementando a pergunta do colega ali de trás precisa fazer a apresentação de contas. Então, o Douglas, o Streetbots vai deixar isso tudo na mesa. É como se você fosse de investimento numa empresa de bolsa e tem lá o resultado de demonstrativos financeiros para todos os investidores. Claro que a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais fácil de deglutir, não ficar muito complicado. Mas ele vai abrir a planilha, a planilha aberta. Então, você vai saber tudo o que aconteceu dentro do negócio. E isso que é interessante porque você profissionaliza os criadores de conteúdo que até o momento eles não precisam abrir nada para ninguém, não sabem como que ganham dinheiro, etc. Aqui não, aqui eles estão entrando, abrindo não só a planilha, mas o coração também para todo mundo falar vem fazer parte mesmo. Isso aqui, se a gente mexer a agulha junto, todo mundo sai ganhando. Então, vai estar na plataforma uma área de relação de investidores dentro do projeto onde 3 em 3 meses vai saber tudo o que aconteceu com aquele negócio. Se está dando lucro, se não está dando lucro, onde que gastou, o que a gente teve que pagar, o que que teve de entrada de patrocínio, se a gente vendeu licenciamento, se não vendeu, tudo isso está bem transparente dentro da plataforma. Então, você pode ficar despreocupado. E é uma necessidade de fazer isso por questão regulatória. Por isso que a gente não é criptomoeda nem NFT, porque o criptomoeda NFT é uma coisa muito especulatória e fica meio no limbo. Não precisa apresentar contas, a gente precisa. Então, é por isso que a gente quis trazer desse jeito, para fazer um negócio sério, para todo mundo poder investir que seja 10 reais, 100 reais e saber no que está pisando, sabe? Primeiro na sua paixão, mas se voltar a retorno financeiro, melhor ainda, né? É, inclusive já tem, a plataforma já está no ar, Divhub, vocês podem, tem muitas informações no divhub.com, no site, tem vários projetos já captando também junto com o do Douglas, né? Tem o da Bibitato, tem do Barion, que é um projeto de drift muito legal, tem do Metaforando, enfim, tem vários outros projetos já dentro da plataforma e como o Douglas falou, a BBL, ela está muito empolgada, enquanto empresa, primeiro com esse projeto, com essa ideia que o Ricardo teve, esse cara realmente é um cara muito, é um professor pardal, não, o professor pardal é o Douglas, o Ricardo realmente é um cara que teve uma ideia muito bacana e acreditou nessa ideia também, demorou quantos anos, Ricardo? A gente existe desde janeiro de 2019, né? Sim. Só para fazer o crivo regulatório da plataforma, um ano e dois meses, tecnologia embarcada, mais ainda, então a gente deu todos os passos corretamente. Seria mais fácil eu colocar a venda dos streetbots numa plataforma de blockchain, num Ethereum? Com certeza, mas aí você investe, seu dinheiro soube, você não sabe o que acontece, e aí? Não pode ser assim. E eu queria aproveitar até a oportunidade para divulgar o seguinte, a BBL está fazendo a E virada esportiva, né? Não sei se aqui tem jogadores de Free Fire, CS, GO ou FIFA, né? Então a gente está fazendo a E virada esportiva, que é um grande campeonato aberto e gratuito para qualquer pessoa que quiser jogar, então nós vamos fazer as seletivas agora durante o mês inteiro, e quem for para a final vai vir para São Paulo com tudo pago, a gente vai trazer essas pessoas para jogar lá na sede da BBL, né? Que a gente tem uma grande arena de games lá, e, enfim, vão ter várias premiações, influenciadores e embaixadores vão estar lá, Serol, enfim, Cauê Moura, toda a galera que está fazendo parte desse projeto e virada esportiva. Depois procurem por aí, as inscrições vão até amanhã, gratuitas, tá? Então a gente já tem 680 times de Free Fire, cara, muito legal, né? Galera toda participando, isso só de Free Fire, fora FIFA e CSGO, então é uma oportunidade muito bacana, ontem, inclusive, eu vim aqui, né? Que eu vim com os irmãos Piologo, que também tem um projeto no Div Hub, e estava tendo um campeonato de Free Fire aqui nesse palco, uma molecada, meu, jogando, obviamente ganharam lá aquele checão, né? Checão de 5 mil, tal, ficaram tudo felizes, todos eles já estavam inscritos, eu fui perguntar, pô, vocês estão sabendo? Ah, já estão inscritos, os caras estão super empolgados também, que é uma puta oportunidade também da pessoa, primeiro, né, virar, começar a aparecer para o cenário profissional, né? Então, e outra, de poder ganhar uma grana, ganhar prêmios, conhecer influenciadores, conhecer jogadores profissionais também, né? e isso também, o projeto do Douglas, também vai propiciar isso, né? Vamos criar um cenário, vamos fazer campeonatos, vamos trazer pessoas do Brasil inteiro, essas pessoas vão conhecer outras pessoas, vai criar um network, né, Douglas? Cria um cenário, cria uma conversa, cria pessoas lá do outro lado do país, conversando com outras aqui do outro lado do país, e vão se conhecer exatamente por conta desse propósito, né? Desse objetivo, desse sonho que o Douglas está trazendo. Então, acho que é isso, hein? Alguém quer falar mais uma coisa? Douglas, considerações finais? Eu espero que no próximo E virada esportiva esteja, né, campeonatinho de briga de robô, né? Vai ter, óbvio que vai ter, com certeza. Muita gente acha que não, isso é só para estudantes de engenharia mecatrônica ou isso e aquilo. Gente, você não sabe o quanto é fácil montar um robozinho desse. A própria StreetBots, a gente desenvolveu uma placa que é só você ligar dois motores, um ESC, um motor de drone, e pronto, você tem o robô. Separei ela com o aplicativo do celular e você consegue mexer esses três componentes de forma independente. Gente, eu estou falando de só pegar, plugar e ser feliz. Aí, você constrói o robô nos moldes que você quiser. Entendeu? Ele pode ser tanto de arma passiva quanto ativa e ser feliz. Não é difícil. E o que eu quero prover hoje também é introduzir boa parte da população, até de população carente, a estar aprendendo alguma coisa. De repente, aquilo ali pode ser a paixão do cara e, a partir daquilo ali, ele começar a, sabe, prover uma profissão para ele mesmo. Então, tipo, esse projeto de StreetBots, ele vai além, pessoal. Muito além mesmo. tem barreiras que a gente vai quebrar e ninguém sabe onde pode chegar. Mas não é só batalha de robô. Isso eu garanto para vocês. Batalha de robô é o show que a gente vai dar. Demais. Estamos com o nosso tempo encerrado. Infelizmente, a gente gostaria de falar muito mais aqui com vocês. Mas a gente queria agradecer, primeiro, Douglas Mesquita, Rato Borrachudo, de ter vindo até aqui também apresentar o projeto. Ricardo Wendel, CEO da Divhub. Conheçam sobre a Divhub. Divhub.com. Vocês vão saber mais dos projetos e da plataforma e tudo mais. E agradeço a presença de todos vocês aqui. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E quem quiser também, alguém que quer tirar foto com o Rato Borrachudo ali do lado.